E salve aí rapaziada, tudo beleza? Canal do Superfota X1 na área aí, trazendo o X1 aí pra vocês aí. Beleza? Estou com o meu amigo aqui, o Falker. A gente vai fazer o FP2 aqui. É isso aí. A gente vai fazer o FP2. A gente vai fazer o FP2 aí, né Falker? No campeonato do Cavaleiro. Sem constelação, né? Aquele torneio lá do canal do Roderick. Beleza? Vamos lá para esse FP2 aí. E vamos lá. Senhorita, esquina. Pegar logo o meu personagem aqui mais forte, né? Vamos ver se eu vou precisar de usar o plano V. Tu não consegue botar mesmo no jogo? Com a tela do V. É, vou botar pela C aqui. Beleza. E a gente pode aprontar aqui. Bom. Esse chum, esse chum, hein? Vou te falar. É, ponte pra cando, esse chum, cara. É, vamos ver se ele está inspirado hoje, né? De repente, ele está muito gentil, né? Não quer ir para a luta, vai chamar o V. Vamos ver se ele se decide a lutar hoje. Vamos ver se ele está. Quero tomar sinal, sai para rolar. 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 Aí, GG, 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 GG. Jogão. Jogão, jogão, jogão. Cara, eu vou pegar uma reposta aqui, cara. Tem que guardar os chumres para o campeonato, senão o amigo não cai no jogo. Eu não sabia disso. Excelente finalização, Falker. Parabéns. O chum tem uns games mais interessantes. Que isso, cara. Jogo menino, no caso. Aí, você guardou esse aso aí na manga e não botou lá na comunidade, né, Falker. Você, hein. Ô, Falker. Eu já estou com tanta coisa lá, tem que guardar uma coisinha para mim, né. É, rapaz. Muito perigoso esse Falker. Mas, beleza. Vamos lá. 1x0. A China também está macetando. Se eu não tomo uma providência, já ia ser 1x0 para você. E foi sorte, viu. Esse agarrão do chum, ele é igual ao agarrão do maior. O Demaran sabe para fazer o setup do Big Bang. Tem que apertar na hora exata, senão falha. É verdade. E vamos lá, então. Eu vou querer uma revanche aí. Vou jogar... Vou manter a China, né. Vamos lá. Vou manter, vou manter. Mantém, então tá. E aí, será que o chum tem mais algum truque escondido? Não deu tempo de mandar a defesa circular. Ah, eu esqueci que não pode agarrar depois. Vai doer. Dwaya... como não? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ó,ắn. Right. Quiste vem os pré簾os. Oxir é? Minha foi um teste que jogo não está ficampando submitas. Caraca, que combo é esse, rapaz? Vou tentar equilibrar isso aqui, porque senão... Não dá tempo, ela bate muito rápido. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. 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 Ah, errei o tempo. Não dá tempo, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Eu não sei se sou eu que estou oscilando, se é você que está chovendo, mas a minha câmera não sei se tem problema, não sei se tem problema, não sei se tem problema Tô só conseguindo ver. Tô só conseguindo ver o que é 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 o que é. Tô conseguindo ver o que é o que é o que é o que é. Tô conseguindo ver o que é o que é o que é. Tô conseguindo ver o que é. Tô conseguindo ver o que é o que é. Tô conseguindo ver o que é. Tô conseguindo ver. 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 E aí